Uma bomba foi encontrada hoje em Nova Lima, na região metropolitana da capital O artefato estava em um jardim A Polícia Civil investiga o caso Câmeras do olho vivo vão ser usadas para ajudar a identificar o responsável O BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais e o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais foram acionados após uma denúncia sobre um artefato encontrado no espaço cultural da cidade de Nova Lima durante uma manutenção de rotina Por ainda não saberem se o artefato era explosivo os policiais isolaram o local e um operador com roupas antibomba fez a remoção do pacote O material foi levado sob escolta para o Instituto de Criminalística onde ainda passará por uma análise detalhada para verificar a composição e possível origem Segundo informações, o artefato é de fabricação industrial e estava sem o número de identificação sendo composto de detonador, estopim e emulsão O explosivo tinha diversas formas de acionamento com forte capacidade de destruição Ainda não há indícios de autoria ou motivação GATERILA E GATERILA E GATERILA E GATERILA AÍ GATERILA While Inspe HERE